Um grave acidente aconteceu no cruzamento da Avenida José Bonifácio com a Expedicionários do Brasil, na região central de Araraquara, na tarde desta quarta-feira. Imagens de câmera de monitoramento mostram exatamente como foi o acidente. Motociclista de 25 anos que realizava entregas conduziu uma moto modelo Yamaha Phaser de cor branca pela rua Expedicionários do Brasil, quando no cruzamento houve uma colisão com um Ford Escort Wagon de cor azul com placas de Araraquara. Com o impacto, o motociclista foi arremessado na calçada. Ele precisou ser socorrido por uma unidade do resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA Central. Apesar de consciente, a vítima apresentava dores pelo corpo e principalmente nas pernas. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso em boletim de ocorrência. O tráfico de veículos foi controlado por agentes de trânsito. É claro, né? O Marcelo não tinha notado o semáforo no cantinho ali até você nos alertar. É absolutamente claro. Esse carro que eu tenho a impressão de ser, não sei se um Gol, um HB20, né? Não, não. É um Ford Escort Wagon. Não, mas o primeiro, Marcelo. Passa, passa no amarelo. É um Onix Prata. Um Onix Prata. Isso, ele passa no amarelo, né? É o tempo do sinal fecha e as motos avançam só quando o sinal fecha na travessa. As motos avançam, o outro vem, sabe? Ou numa desatenção, numa irresponsabilidade que é assombrosa, Madar. Então, mas aí é que está o negócio, né? Então, a irresponsabilidade de quem, Luiz Antônio? Do carro. Do carro? Claro. Agora, você percebe aqui que o rapaz da outra moto parou, né? Parou e o... Não, ele não parou. O que acontece, Madalena? Dá para perceber que ele estava parado, né? E quando o sinal abre, né? Até ele ter o tempo de aceleração, a outra moto já vinha em movimento, então ela vem um pouco mais rápido. Mas é claro, é nítido, observe o semáforo, que o sinal estava vermelho para o carro. Para o carro. É nítido, não é nem amarelo. Estava vermelho para o carro. Então, agora a gente pode até dizer que o motociclista nasceu de novo, né? Pela violência do impacto, né? Nasceu de novo porque me parece que os ferimentos são graves, mas que não o coloca em risco de morte, né? Então, a situação realmente é essa, né? É pouca atenção no trânsito, tá certo? Sempre nessa mudança de sinal do verde para o amarelo e para o vermelho, a gente tem que ter muito critério. Sempre ter aí a direção defensiva. Eu não vou entrar porque sabe como é que é, né? A gente sempre sabe que tem aquele que é apressadinho, que quer passar, quer pegar o sinal aberto ainda e acaba provocando um acidente. Quer dizer, nós temos que alimentar essa prudência, essa direção defensiva na cabeça dos nossos motoristas. Então, vem aí legislação tentando abrandar tudo isso. Quando nós deveríamos, na verdade, era estimular a direção defensiva numa questão como essa. Como é que você faz para ultrapassar um sinal quando ele está em mudança? Olha, segura as pontas. Deixa realmente ter a certeza absoluta, sabe? De que tudo está mudadinho. E aí, dê uma olhadinha e segue o seu rumo. Sabe, você vai evitar muitos e muitos acidentes que acontecem sempre nesse momento em que muda de uma situação para outra, de abertura para fechamento. Os grandes acidentes, os graves acidentes acontecem nesse momento, a maioria. Então, seria prudente a gente desenvolver projetos, planos, campanhas educativas dessa forma. Agora, quando se faz lei nesse país, no trânsito, tentam abrandar, só tentam abrandar. Então, é isso aí que a gente coloca a questão, dizendo que nós precisamos reduzir o número de acidentes. Porque, repito, sempre quando tem um acidente, não me venha dizer que, olha, foi defeito da sinalização, foi defeito do asfalto. Então, sempre tentam justificar a imprudência, a irresponsabilidade do motorista, Luiz Antônio. Não, de fato, Madalena, o Marcelo tem a sua complementação, mas, nesse caso, as imagens revelam o que aconteceu. Quem passou no sinal amarelo foi o carro anterior, e as motos só avançaram, uma num ritmo menor e outra num ritmo maior, é verdade, mas o sinal já estava verde para essa moto. Quem se arriscou, assim, sabe? Não, acabou de mudar o sinal, ainda dá tempo de passar, foi o carro. O sinal estava fechado para ele, não estava mais em transição. Assista as imagens olhando para quem nos acompanha, no canto superior esquerdo está lá o semáforo. Você vê que, na hora da batida, não está mais no amarelo. O rapaz que veste uma camiseta laranja, ele ia até passar, mas ele parou, porque ele percebeu que o carro avançou no sinal vermelho. Isso, porque ele estava parado e ele avança lentamente. A outra moto já vinha no movimento, observa que o sinal está verde e dá continuidade à sua trajetória. É isso que aconteceu, me desculpe, mas, nesse caso, o motorista do carro... O rapaz do carro tentou, logicamente, acho que vai dar tempo, porque estava na mudança do sinal. Então, vai dar tempo, vai dar tempo, então, é nessa situação que as coisas acontecem. É lamentável, mas, infelizmente, são os acidentes. Então, Marcelo, só para complementar o rapaz, porque, olha, nasceu de novo, porque a pancada foi realmente muito violenta. Ainda bem que não encontrou nenhum posto pela frente, porque, geralmente, nisso, a moda desgovernada joga o cara em cima de um moto, de algum posto que está ali pertinho. Aí, não tem como escapar dessa. Como é que está a situação de saúde do rapaz, Marcelo? Adalena, nós tomamos cuidado para verificar essas informações, inclusive, na hora do acidente, o acidente é chocante para quem vê as imagens, realmente o rapaz voou longe, mas ele já levantou em seguida, apesar da forte dor na perna, ele sofreu uma lesão na perna. Ele entrou em contato, inclusive, com o pessoal de vários portais, solicitando para que as pessoas não colocassem que ele estava extremamente ferido e tudo mais, porque isso foi uma comoção na internet e as pessoas, teve um meio de comunicação, o nosso, enfim, que disse que o rapaz estava em estado gravíssimo e tudo mais e ele ficou muito bravo com isso. E não só ele, como todos os entregadores fizeram, teve um grande movimento na internet por conta dessa situação. Ele passa muito bem, ele só teve essa lesão na perna, agradece aí o apoio de todo mundo, mas ele só teve essa lesão na perna mesmo, né? E ele agradece, inclusive, as imagens, porque as imagens provam que ele só vinha no fluxo, a moto, realmente, como vocês disseram, a primeira moto com o rapaz da laranja estava parada no semáforo, ela foi saindo lentamente e ele vinha no fluxo logo em seguida, farol aberto, ia passar, não esperava que esse veículo cruzasse no vermelho, né?